Música Bom, hoje nós vamos fazer um serviço que é um problema que é comum no polo e comum em vários carros Vox que tem esse reservatório da água do lavador do para-brisa debaixo do para-lama vai tendo atrito com o para-barro e fura tem a opção de trocar a mangueira mas é trabalhoso e aí teria que desmontar então nós vamos consertar a mangueira e deve resolver o problema Música Música vai tirando mais umas proteções aqui essa instalação ela é original e ela tem um conduíte que vem desde lá da bomba debaixo do para-lama o tubo de água e o chicote elétrico junto e aí a gente vai ter que cortar tudo isso para conseguir tirar o cabo tirar o tubo dá muito trabalho bem discutível Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente puxa aqui e aí ela solta a mangueira com o bico. Ok, está aqui o biquinho A gente vai colocar, trocar, mas colocar aqui uma nova borracha de vedação A gente vai aplicar detergente que além de ele ser lubrificante Ele não contamina a borracha Primeiro, só empurrar Aí a gente vem com a bombinha Ok, voltou a bomba Ok, vamos testar Perfeito É só montar agora É só colocar o barbarro É só montar agora É só montar agora É só montar agora